Olá, eu sou o Naulins, você me conhece. Comecei o vídeo fazendo esse grande salto de parkour, pois é assim que eu começo minha campanha para prefeito de Taubaté, a capital do parkour. A Carol mobiliza as meninas pelas redes sociais há mais de 10 anos e ressalta a importância de pensar no coletivo. Como prefeito, vou cuidar muito bem de Taubaté, mas não quero ser considerado um pai para a cidade, afinal de contas, a Suzane anda por aqui. Também já vou deixar claro que não vou cumprir tudo que eu prometer, não tem como reclamar de mentiroso quem mora na cidade da grávida de Taubaté. Ela que enganou o Brasil inteiro dizendo que estava grávida de quadrigêmeos e tentou ganhar dinheiro com isso na televisão. Se a televisão tivesse que dar tudo isso de dinheiro para alguém com esse tamanho de barriga, o SBT não iria conseguir pagar o salário do Diguinho Coruja. Ainda bem que era mentira. Imagina dar de amamentar para quatro filhos ao mesmo tempo, nem os peitos da Jojo Toddynho teriam tanto estoque de leite assim. Além de que, é chato para a própria criança ter que dividir o aniversário entre mais de quatro pessoas. Na hora do Com Quem Será, a música vai parecer uma lista de festa de swing. Fora que é perigoso para ela ser mãe de quatro filhos na cidade da Suzane. As chances deles aprenderem alguma coisa ruim é muito grande. Por segurança, a mãe não pode ter em casa nem martelinho de carne. Outra mentirosa muito famosa da cidade é a Nájula, que tentou dar um golpe no Neymar. E como em todo jogo, o Neymar caiu. Porém, o pior para a imagem do Ney não foi a acusação de estupro, e sim saber que ele é péssimo de cantar. Governar não é somente resolver problemas, mas também pensar em festas. E aí compraram um bolo para comemorarmos o buraco no Mourisco, que já está fazendo aniversário de dois anos. E o buraco só aumenta. Daqui a pouco, o buraco vai aumentar mais do que a proposta de reajuste de salário do vice-prefeito. Dizem que o atual prefeito deu cargo público para quem xingava ele na internet só para pararem de xingar. Portanto, José Saldi, eu acho o senhor um bobão. Ele é um bananão. Pronto, estou aqui aguardando meu cargo. Porque cargo público é só para quem critica. Para quem cobra serviço dele nas redes, ele demonstra a tradição da nossa cidade com o vôlei e bloqueio. Aliás, no time de vôlei da cidade, já jogou o Maurício, que foi acusado de homofobia com o filho do Superman. O que não faz nenhum sentido um jogador de vôlei ser homofóbico. Se ele quiser fazer um jogo de vôlei que não pode entrar gay, o único que aparece na quadra é a rede. Vou investir na segurança da cidade. Temos diversos lugares perigosos por aqui, como o Três Marias, que é local onde as sete Marias vieram visitar e de tão perigoso só sobraram três. Outro lugar perigoso é a Avenida Itália e de tão perigoso vou mudar o nome para a Avenida Ucrânia. Muita gente atravessa a cidade para ir até essa avenida só para arrumar briga, tirando o vereador Adriano Tigrão, que arruma briga na UPA. Muitos reclamam também do nosso trânsito, que é muito parado, que temos até semáforo em rotatória. É tão demorado esperar os semáforos da cidade que um de nossos conterrâneos, o Cid Moreira, fez até um passatempo para esperar os semáforos abrirem. Ele narrou a Bíblia. No meu governo, vou fazer ainda mais semáforos para assim todos perceberem que é muito mais rápido atravessar a cidade a pé. E assim passaremos a ser a primeira cidade a parar de poluir o ar. Para o lazer, irei investir em mais números de mágica na praça Dom Epaminondas. O primeiro truque foi pegar todos os pombos da praça e transformá-los em ciganos. Para a agricultura, vou investir no que está mais brotando na cidade, quadra de beat tennis. Comércio, irei incentivar o atacadão a vender bote, pois assim quando chover e alagar, os clientes terão como voltar para casa. É tanta gente na água ali perto que está mais tradicional nadar por ali do que no nelão. Outra proposta para o lazer é o meu show de stand-up perturbador, dia 19 de março no Teatro Metrópole. Aliás, estou procurando o patrocínio de um chaveiro para caso a prefeitura queira trancar de novo o teatro, eu preciso de um para abrir. Como vou ler a tradição na cidade, da última vez, o Ortiz não gostou do meu vídeo e fez isso parar em tudo quanto é manchete e bloqueou a minha entrada no teatro para cortar a minha graça. Mesmo assim, conseguimos alguém que liberou nossa entrada. Vocês me deram uma excelente recepção, o oposto que o Roliz teria, o que levantou a minha moral. Mesmo tendo que ser outra jornada dessa, esse show vai acontecer. Espero todos vocês lá, a gente se vê em breve. Até mais! O gato entrou no final, mas tá bom.